Sejam bem-vindos amigos, hoje eu chamo a atenção de vocês para que vocês olhem esta foto e esta semente. Na medicina chinesa nós sabemos que ela prima pela qualidade dos produtos e pela uniformidade dos produtos também. Cada planta na medicina chinesa tem um formato de corte adequado para que quando você olha esta substância, você possa identificá-la imediatamente. Ou pela aparência, pelo formato de corte, ou até mesmo pelo odor característico de alguma planta. Então esta planta que nós vamos falar hoje, não é uma fórmula, é uma planta individual, ela se chama Jujube Seed Oil. Ou óleo de semente de jujuba. Não confundir porque nós temos Jujuba Espinosa, que é essa planta que nós estamos falando hoje. E nós temos o Jigipus Jujuba, que é uma fruta, é diferente. Então hoje nós estamos falando da Jigipus Espinosa, chamada também de semente de Jujuba. A ação da MTC é nutrir o sangue do coração e do fígado e acalmar a mente. Indicações, deficiências de chuei do fígado e do coração. Deficiência de yin com exacerbação do yang. Palpitação, sudorese espontânea, sudorese noturna, falta de concentração, ansiedade, insônia, irritabilidade. Doenças relacionadas a insônia, depressão, estresse, hiperatividade e falta de foco. Então a característica dessa semente, ela é de melhorar o nosso estado emocional, mental. Fazendo com que a gente tenha menos ansiedade, concentre mais o nosso foco. Nos tire do estado de uma depressão leve que está começando a iniciar. A insônia, ela é muito usada para insônia. Ela vai em uma fórmula também que se chama Schwanzau-Rentan. Schwanzau-Rentan é uma fórmula que tem Jigipus Espinosa. Só que não é em óleo, ela é em semente. E nesse caso aqui nós estamos usando o óleo extraído da semente de Jujuba. da Jujuba Espinosa, ok? Então nós vamos usar quando você tiver insônia, quando você tiver uma falta de concentração de foco, ansiedade, estresse ou mesmo até uma leve depressão que está se instalando. Então está aqui, Schwanzau-Rentan, Jigipus Espinosa Oil. Para crianças e mulheres grávidas ou em fase de amamentação, existe aí um cuidado, uma contraindicação, porque não se tem muita pesquisa no momento sobre o uso nessas fases. A apresentação dela é em cápsula oleosa. Então você vai usar de duas a quatro cápsulas via oral, uma vez ao dia antes de dormir. Então quando for uma hora antes de você ir para a cama, você pode tomar de duas a quatro cápsulas com água antes de dormir. Quatro cápsulas, um caso mais grave de uma insônia realmente exacerbada, onde o fígado da pessoa está muito desequilibrado, então você pode começar com quatro. Mas se a sua insônia é uma insônia mais leve, não é uma insônia tão arraigada, então você pode usar duas cápsulas, ou até mesmo começar com uma cápsula e ver como que você reage tomando essa pequena dosagem. Eu já cansei de falar que os maiores resultados estão nas doses mais sutis. E às vezes com uma cápsula você obtém muito mais resultado do que até com duas, né? Ok? Então está aqui o óleo de jujuba, né? A bibliografia para vocês fazerem consultas quando precisar. E também aqui aonde encontrar os produtos... Desculpa. Na natural média em Campinas, né? Pelo WhatsApp ou pelo site. Ou pela Brasil Oriente também, em São Paulo, pelo WhatsApp ou pelo site. Ok? Geralmente o uso dessa fórmula é de uso curto, né? Em poucos dias você já sente uma melhora muito grande do quadro, né? E não causa nenhum tipo de dependência. Ok? Muito bem, está aí a fórmula... A fórmula não, o uso do produto individual, né? Não é uma fórmula do jujube seed oil. Ou seja, o óleo de semente de jujuba. Ok? Então, até breve.